Hoje, só o silêncio fala Amor, maior irmão, amigo O universo para Sempre que sonho contigo A escala incompleta O sol distante de nós A sala repleta Busca a tua voz Eterna Será a saudade Do som Do teu olhar Foste com terra A tua voz Lágrimas Invadem meus olhos Carregam Com a minha dor Os versos Os que há Que escolho Brotam Brotam do meu amor A escala incompleta O sol O sol distante de nós A escala incompleta A escala incompleta A escala incompleta O sol distante de nós A escala incompleta A escala incompleta O sol distante de nós A escala incompleta A escala incompleta O sol distante de nós A escala incompleta Obrigado.